Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi sempre assim, se você quiser fazer uma sequência, você pode fazer isso. Um monte de last-minute mudanças, dois anos, mas você começa a se tornar rolando e tem tantas coisas. E o que você conhece, o que você conhece, o que você conhece, o que você conhece? Então, quando ele chegou, ele trouxe seu próprio pacoteco. Então, o que você conhece? Depois, quando a gente gosta de um conceito, a gente não sabe de um画, então você não sabe de um artigo que tem. Não sabe de um artigo que tenho que ver. Ele adhou bastante, e muitos artistas fizeram o mesmo. E eventualmente, isso é muito bom, e eu não posso dizer isso, não posso falar. O que é isso? O que é isso? Eu não sei dizer, porque eu estou me preocupada. Eu não posso ser imparcial para a rede. Mas eu estou muito feliz, que a gente tem um monte de pessoas que estão tão dedicados e dedicados à criação. Então, eu vi o teaser de uma perspectiva de uma perspectiva, e isso foi boom. Isso é verdade. E vocês têm um pouco de carácter, ou não? O que é isso? O que é isso? A Amad está ficando com suspense. Olha, eu vou te dizer, mas vamos ver o que eu estou ficando com os homens. Esse filme não tem nada a ver com como ser branco ou ser branco. Nós, como não, nós somos todas as pessoas de grays. Nós somos todos os homens. Nós somos todos os homens. Nós somos todos os homens. Então, como é que é um bom ou um bom? Ou um bom? Sim, sim. É um bom. Não é um bom. É um bom. É um bom. É um bom. É um bom, é um bom. Comozustava, escutava neg塔 de uma única evolução da sua sociedade, a nossa cidade não tem nada de uma vida, ela tem uma falta de moral, essencial, prosciélis. Nihilism acontece por causa do narcisismo. Nós somos tão difícil de bateria para que não queres-nos e isso dá para a falta de moral, uma forma de moral, essencial ou as principais que o adulto Vamos, nós falamos que o pessoal lá está chegando. Então nós vamos, perdemos. No momento, o que acontece? Não tem problema, mas não vai ter uma... O pessoal, um, se você fala, é uma lina, aí é uma lina, é uma lina. É uma lina lina. É uma lina lina, mas lina 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 lina. Uma lina 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 lina. Uma lina 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 lina. Uma lina 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 lina. É uma lina 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 lina. Não apenas um thriller, mas outras coisas. Se a passion não é apenas sobre o amor, a romância, ou sobre o gorego-gure. A passion pode ser por alguém's work, por alguém's profissional, Pode ser por alguém's hatred. Pode ser muitas coisas. Isso não é só uma coisa que você quer, mas não é só o acumen. Ação é só de acumen. Então, se inscreva no canal e ative o notificador. E se inscreva no canal. 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 Não tem muita esperança. Eu vou apresentar uma história muito boa, uma história que vai estar com você. Essa foi a intenção. Nós somos todos os homens. Sim, sim. Just no wait. Just post-Puja. In the meantime, the trailer will be coming. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri